Agradecer aqui os nossos vereadores, né, que tem sido um apoio importante junto à Câmara Municipal, votando e aprovando leis para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje é o dia 1º de maio, dia do trabalhador, né, então gostaria da oportunidade de cumprimentar todos os servidores da Prefeitura Municipal de Corrôs do Araguaia e em geral todos os trabalhadores do nosso município, que trabalham para engrandecer, que trabalham para dignificar o nosso município. Obrigado a todos vocês, parabéns a todos os trabalhadores da cidade de Corrôs do Araguaia. Eu quero agradecer aqui na oportunidade, Prefeito, já, né, do início, pelas lâmpadas, né, o famoso hoje, inclusive aqui o setor Aliança, que já foi 100%, já foram concluídos 100% da troca das lâmpadas do setor Aliança. A gente já entra em famoso hoje, já com a nova visão, né, então, parabéns ao Prefeito por ter empenhado e ter trazido para nós essas lâmpadas de LED, que é uma lâmpada que clareia muito mais e de maior durabilidade. Porque foi bem equível, vereador J. Cleves, você lembra, né, que nós fizemos o compromisso de trazermos obras para o setor Aliança. E hoje estamos aqui dois anos, quatro meses e um dia para poder resgatar esse compromisso de trazer obras não só para o setor Aliança, mas também para toda a cidade de Corrôs do Araguaia. Nós temos a expectativa aí de que dias melhores e bem melhores virão. Eu gostei da fala da minha amiga Keila quando ela disse que o Corrôs teve no ano passado a melhor temporada de férias e que esse ano vai ser a melhor das melhores. Então, parabéns ao Prefeito por todo o apoio, por tudo que tem feito pela cidade de Corrôs do Araguaia e muitas coisas mais virão.